Oi gente, no vídeo de hoje vou falar sobre duas plantas para jardim que dão flores o ano todo e não precisa de muita manutenção, na verdade é quase nada né, é só você colocar água nela uma delas é a vinca, pode não acreditar mas essas vincas aqui eu não plantei, elas nasceram aqui branca e depois de algum tempo elas vieram essa cor de rosa com o miolinho bem rosado, olha que linda é essa vinca agora eu nem tenho a branca, só todas elas aqui são cor de rosa, nem a branca e nem a cor de rosa eu plantei olha quanta flor que tem aqui gente, que coisa mais linda, olha isso que lindo ela é uma planta de sol, exige pouca rega, se você não tiver muita água aí onde você mora não tem problema porque ela vai estar bonita desse jeito, essa daqui faz dias que eu não molho ela e tá bonita assim, olha olha as folhas lindas bem verdinhas, essa é uma vinca comum e como eu falei eu não plantei ela aqui, ela nasceu espontaneamente primeiro ela era branca e depois eu acredito que por causa dessas gerâneos aqui que é a segunda planta que eu vou falar que também é bem fácil, gerâneos eu plantei eu acredito que foi polinização natural, que as abelhas fizeram né, a polinização do gerâneo com a vinca branca e surgiu essa cor cor de rosa, linda e maravilhosa né gente, então se você quer ter flores, se você gosta de flores, são flores simples mas decoram muito o jardim, o gerâneo ele precisa de pouca manutenção, ele precisa um pouco mais de água o gerâneo mas nem tanto assim também, eu só rego esse gerâneo aqui, molho ele, agoo, como você conhece aí só quando eu também agoo a vinta, poucas vezes, uma vez por semana ou a cada 15 dias, não tem problema, ela vai continuar bonita assim no caso do gerâneo, se ele sentir um pouquinho você vai ver logo pelas folhas, as folhas ficam feinhas e vão amarelar e secar é normal normal, essa planta secar as folhas e amarelar, essa é a manutenção que tem que fazer nessa planta tirar esse estalo de folha seca, de flores, tirar esse estalinho e joga fora e tirar as folhas secas, as folhinhas feias a gente vai tirando, essa é a manutenção que o gerâneo precisa basta fazer isso, olha, já fica diferente a planta, já fica mais bonita dá flores o ano todo e você vai ter um jardim bonito o tempo todo as duas são plantas de sol e de pouca manutenção eu indico a você que quer ter um jardim florido se você gostou do vídeo, compartilha, deixa aquele joinha aí e compartilha com os amigos, as amigas que gostam de jardim e gostam de flores se inscreva no canal e ative o sininho também para acompanhar todos os vídeos aqui do canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser